Oi, minhas e meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre tipos de torcedores na Copa. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e no card também. Então assiste que tá muito legal. Vamos pro vídeo. Ele tá marcando o pênalti, ele tá marcando o café, ele tá dando o cartão amarelo. O que é? Pênalti mesmo? O que é? Ela vai lançar aqui a pênalti. A few moments later. Cantei, você é mesmo, eu cantoi. Nossa, que bonito. Seu cartão amarelo de novo, mano. Não, mas eu me comento com o amarelo um negócio bom. Como que é, vermelho é um cartão ruim, amarelo é um cartão bolso... Ah, vai, mas ruim. Vai, vai하�im. Vai, vai, gente! Mano, você sabia que o principal jogador do Brasil é o Neymar? Ele é o melhor jogador de seleção, inclusive ele é brasileiro, você vê que ele é brasileiro? E, impedimento! Você sabe o que é impedimento? Você sabe o que é impedimento? Pode falar um pouco! Alguém sabe o que é impedimento? Eu não tinha uma palma dentro da área adversária, mano, que sim, era muito fácil fazer um gol dali, é um 20% da gente fazer um gol dali, se a gente fizer algo a gente vai ganhar, velho! Mano! Sem problema, mano! Ai, não é a mesma coisa, sabe? Em 2002 todo mundo era unido! Vocês só pensam no Neymar! E vocês também não torcem? Só ficam no celular? Ai, vamos animar, galera! Sabe? Que saco! Nossa, fora de drama! Gol! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Dá essa coisa! Que que é isso? Dá aqui! Dá! Coloque lá! Olha lá! Pegou na bola! Agora eu acredito! Agora vai! Agora vai! Não! Não sei por que eu tento ainda! Por que eu tento acreditar nesse país? Pegou a bola! Pegou a bola lá! Pegou a bola! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Desisto! 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 Desisto desse país! Não torço mais! Não torço por quê? Eu sempre acredito! Eu sempre acredito! Oi, mãe! Tô aqui na casa da Vitória! Jogo! Acho que é jogo! Acho que é jogo! Futebol! Futebol! Não! Não é Copa não! Brasil! Não! Não é Brasil não! São Paulo! Vim com a blusa do pai até! Não! Não é Copa não! Copa foi de 2014! Depois a gente conversa! Shhh! E é isso! Espero que vocês tenham gostado da parte 1 e da parte 2! O tipo de torcedores na Copa! Antes de encerrar, eu queria falar aqui todos os docinhos personalizados que apareceram aqui no vídeo! É da Delicatesse Ateliê dos Doces! Mano, que delícia de doce! Quem quiser conhecer, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o Instagram deles! Todas as informações, tá bom? E é isso! Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de se inscrever no canal, gente! Não custa nada se inscrever! Se inscreve, que é muito importante pra mim! E se você é novo no meu canal e não me conhecia ainda, seja bem-vindo, tá? Deu um trabalhão gravar esse vídeo se eu faço ideia! Deixa o like também pra incentivar e eu gravar mais vídeos assim também de sketches! E é isso! Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau!